A preocupação com o patrimônio histórico é comum em países desenvolvidos. Infelizmente, por aqui a prática não é tão frequente. Aliás, gastam-se milhões na recuperação de imóveis históricos, mas se esquece da sua manutenção. O Teatro Guarani, no centro de Santos, é um exemplo. Após anos de espera e uma ampla, detalhada reforma, a fachada do imóvel necessita de limpeza e já uma nova pintura, além de pequenos reparos. Até plantas já começam a surgir na fachada lateral do imóvel. Algo lamentável. E não muito distante, a situação também complicada, acontece no Palácio da Polícia, ali na Avenida São Francisco. O prédio realmente está em estado lastimável.